Eu vim mostrar pra vocês hoje como eu ondulo meu cabelo Ondulo tá certo? Sei lá Como eu faço essa ondulação no meu cabelo sem babyliss e muito rapidamente Um minuto, basta Eu tenho duas formas de ondular meu cabelo Aí eu vou explicando no vídeo, vai demorando um pouco mais, né? É o seguinte, eu tenho duas formas Vou mostrar primeiro Seguinte, reparto o cabelo no meio Pra quem quiser pode repartir de um lado ou do outro Um pouco pra cá, um pouco pra cá Pra cá sempre vai ficar um pouco menos Porque eu tinha raspado essa parte aqui E sempre fica com menos cabelo aqui, né? E a outra parte aqui Como nós queremos que o nosso cabelo fique para fora, mais lindo Então nós vamos fazer o seguinte Deixamos a franja, quem não quiser não precisa deixar Faça um buru-cucu aqui Isso, o importante disso é Quando fizermos este couro-cucu Da ponta do cabelo está dentro E também bem feita Porque senão ele vai ficar assim, tá? Com o grampo grande Vamos prender No meio A mesma coisa para este lado Para fora E prendendo o cabelo Tem que fazer a ponta também onduladinha E colocar aqui no meio Vai, Pritinho? E aí a gente fica assim, tá? Tô demorando mais porque eu tô conversando com vocês E aí, essa parte se vocês quiserem Vocês podem colocar junto Ou não Eu prefiro não Então este foi o primeiro método Tipo, chunli É chunli, né? Que fica? Que fica assim? Então, é assim o primeiro método E esse cabelo vai ficar pra cá E esse cabelo vai ficar pra cá Uma dica boa Tenha sempre um secador Por quê? Se você sai do trabalho, por exemplo E vai pra casa E não tem tempo de arrumar o cabelo Vocês podem fazer isso Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão dar um jato no seu cabelo Mas um jato assim bem forte Assim, tal De ar quente Isso vai fazer com o seu cabelo Tome a forma que ele quiser Que você quiser Aí, por exemplo Vocês estão lá Lindas e loiras Né? Pô, eu tenho 10 minutos Pra fazer o meu cabelo Então o que eu vou fazer? Vou dar um jato Quente no cabelo Tá? E vou fazer isso E aí vocês vão se arrumando Tomando banho Vão se maquiando E etc, etc E na hora de sair Solta O legal é passar o spray Sempre depois, tá? Sempre depois Tipo, eu não indico Eu passar o spray assim na hora Mas eu indico Passar o spray depois Eu só, ó Fiquei pouquíssimo tempo Já vou mostrar pra vocês Como ficou Com pouquíssimo tempo Ó, já ficou ondulado Certo, certo E isso foi agora Tipo, o tempo que eu tô aqui Conversando com vocês Que não deu nem Pra mim aqui não deu nada, né? Ó, tá? Aí eu solto o outro E eu fiquei conversando aqui Nada, tá? Agora o outro método É um coque só Neste coque Neste coque Eu coloco Faço É um coque, né? Fica assim agora Isso, gente Esse cabelo Também é a mesma coisa O legal dele É Vocês sempre Por exemplo Vocês estão no carro Façam o coque Entendeu? Vocês estão na Sei lá Assim, no trabalho E vão sair à noite Fiquem com o coque lá E aí quando soltar Vai ficar uma coisa linda Assim, ondulada Esse aqui Ele fica um ondulado Mais Tipo Mais natural Assim Que o cabelo se mescla Todo ele junto O outro Já é mais punk Já é Eu acho que é muito mais Assim Baladinha E esse aqui não Acho que é mais pro dia a dia Mas dependendo Como vocês forem fazer Dá no mesmo, né? Tipo, um minuto E você tem um cabelo ondulado Lindo Tá? Caso vocês Cheguem em casa Do trabalho E o cabelo de vocês É liso E etc Jato quente no cabelo Tá? É um jato quente, cara Não é nada demais Jato quente no cabelo Faz isso Coloca uma touca Vai tomar banho Vai fazer maquiagem E etc Vai se arrumar E depois Pua Aí pra quem quiser Solte Tipo, na frente da balada Estacionou o carro Vai lá, solta Dá um prato E acabou Pretinho Fala pras meninas Que as meninas querem me ver As meninas querem me ver Não querem me ver Mãe Não querem mais te ver Tentinha Para Mas é verdade Mãe As meninas querem me ver Mas não querem mais te ver Ah, é verdade? Vai aqui Isabel Goulart Que é esta daqui Não sei se você não conseguiu ver Mas eu vou deixar uma foto dela Ela disse na entrevista Que Pra onde ela vai Ela fica com o coque Quando chega Solta E fica com esse cabelo lindo Eu já passei uma hora com ele Mais ou menos Vamos ver Só pra mostrar pra vocês Como ficou Ó E eu fiquei uma hora E é só fazer um coque E tá pronto o cabelo Um minuto Ou os dois coques Ou um coque só E olha como ele fica lindo, gente É tipo Só com secador Utilizei os mesmos produtos Que eu tô fazendo Nos meus vídeos Que é o Mosaico Hidrabalme Protetor térmico E defrisante temporário Este O óleozinho caído Este E as duas escovas Coringas Para fazer As pontinhas Bem empilidinhas E pra escovar Como eu faço Nos outros vídeos Eu tô sem maquiagem Porque eu fiz Vou falar porquê Usei maquiagem Porque Eu passei A madrugada inteira Trabalhando Agora são Seis e meia da tarde Eu acordei Às duas da tarde Duas e meia da tarde Porque eu cheguei em casa E fui dormir às sete da manhã Então Dormi Aí acordei Fiz o meu cabelo Né Lavei o cabelo Bonitinho E Usei o Pantene Aquele de três minutos Tô de coque Ó gente E cara O meu cabelo Ele melhorou horrores Só pra Né Falar no vídeo Olha só Ele melhorou muito Gente Com os produtos Que eu tô utilizando Com os produtos Que eu Já fiz um 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 vídeo Sobre Que eu vou deixar Em vídeo resposta Aqui embaixo O link Aqui embaixo Também Eu deixo Sem problema E com Estes dois Estes dois Eu acho que foram São a minha Salvação Já não vi Mais sem Mediterrane Tá O mosaico Da Mediterrane E O óleo de argã Caedo São Agora Os meus Produtos Prediletes Tá Eu espero Que vocês Gostem Desse vídeo Que Fiquem Que façam Em casa Também Porque dá certo O meu cabelo Agora ele tá Muito sedoso Por isso Que ele não Tá mais ficando Assim Então puxar E olha como Ele tá comprido Vocês estão vendo O meu passo a passo Diariamente Praticamente Né E eu espero Que vocês gostem Do vídeo Se inscreva Aqui em cima No canal Ou aqui embaixo Que o youtube Muda tudo Favoritem o vídeo Cliquem em gostei Tá bom Que isso é muito importante Um beijo Pra todo mundo Tchau